Dia 82 de janeiro, até que enfim, acabou o mês de janeiro, em dezembro, o torcedor tava assim Ah, campeonato goiano não importa, tem que focar nas competições que importam, campeonato brasileiro, sul-americana Chega o jogo contra a parecida, começa goiana, goiás 1x0 É, começo de temporada, time místico, ainda não é o titular, perdeu o clássico Fora Guto, fora Guto, fora Guto Como que assim, como que perde pro Atlético, série B, pô Bata com a Napa Fora Pinheiro, fora Guto Eu falei, eu avisei, eu falei Fora Arley, eu falei, eu falei Esse time não dá conta Faco, mal montado, falta de planejamento, amadorismo Ganha do Iporá É, porque se não ganhar do Iporá, vai ganhar de quem? Bata com o craque Eu falei, eu disse Fora Guto, técnico fraco Nós vamos perder o campeonato goiano de novo Ah não, como assim? Ganha o clássico contra o Vila Nova Eu falei, eu falei que esse time tava bom Esse time só falta poucos ajustes É esse time aí que tem que ser titular Guto Olha isso aí É, só tem um assunto ali pra tirar Mas ali, mas resolve Falta só o lateral direito Bora pra cima Bora que vai ser campeão Eu acredito Um, dois, três O Vila é freguês Felipe, te amo Joga demais Meu Deus do céu Pode vir, pode vir Falta só uns ajustezinhos Tá bom, tá bom E assim Terminamos o mês de janeiro É Sampscore na área Com informação Números sobre o mês de janeiro Do Goiás Esporte Clube Logo após a vinheta Seja muito bem-vindo Esmeraldino Seja muito bem-vinda Esmeraldina Esse é o canal Sintonia Esmeraldina Sintonia entre você e o Goiás Se é a primeira vez que você está aqui neste canal Convido a se inscrever Deixar o seu like Já ativar o sininho Para ficar por dentro dos próximos vídeos aqui Do Sintonia Esmeraldina O canal que é feito de Esmeraldino para Esmeraldino Te convido também a conhecer os nossos parceiros Aqueles que incentivam e acreditam aqui No trabalho do Sintonia Esmeraldina Para continuar produzindo conteúdo Para você Esmeraldino A xpro365.com A sua casa de apostas A Conceito Goiás Que tem uma linha de vestuário Totalmente licenciado Com produtos oficiais do Goiás Bonés Camisetas Tudo isso Você encontra na Conceito Goiás A Shopping do Escritório Tem uma linha completa De imobiliário Para escritório E também para você Que faz o seu home office E o Portão 62 Que é um espaço Totalmente temático Dedicado a esporte Para você assistir aquele jogo de basquete Futebol Futebol americano Com seus amigos Um espaço totalmente temático Dedicado ao esporte Aqui em Goiânia Fica lá no Setor Marissa Próximo ao Bahrein Estou começando mais esse vídeo Mais um Samp Score Feito para você Todos os dois Esmeraldins Para trazer informações e números De como foi o Goiás Neste mês de janeiro de 2023 Goiás aí Que a gente ficou aí Quase dois meses Sem Goiás Voltando Lembrando que eu fiz uma análise Aqui apenas do Goiás Como o elenco principal Com a menção rosa Para o trabalho da Copa Mas aqui é focado apenas No time principal No jogo zero O Goiás fez aí Em 18 dias O Goiás que fez o primeiro jogo Dia 13 de janeiro Estamos aqui no dia 31 de janeiro 18 dias depois O Goiás fez 6 jogos Em uma média de jogo A cada 3 dias do mês Sem mais delongas Vamos aqui analisar Trazer o número do Goiás Neste mês de janeiro Mais informações aqui Desse Samperscore Do mês de janeiro de 2023 Goiás que disputou Apenas um campeonato O campeonato goiano Em 2023 Fez 6 jogos 9 gols marcados 7 gols sofridos 11 pontos conquistados E hoje ocupa A terceira colocação Goiás que entrou Com o propósito No campeonato goiano De fazer um rodízio De jogadores O que ele fez O técnico 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 Em janeiro Que é o caso São os artilheiros Do mês Que é o Nicolas Que fez 4 gols Dos 9 marcados A média Do campeonato goiano Do ano passado Vinícius Apodiz Zé Ricardo Brenner Cuculano E Felipe Ferreira Completaram a lista Com 1 gol cada Essa é a relação Dos jogadores Que foram utilizados No mês de janeiro Então os mais utilizados Foram Tadeu Nicolas Sander Vinícius Zé Ricardo Willi Oliveira Diego Gonçalves Lucas Halter Ian Souto Carlos Maia Felipe Costa Alisson Eu acho que o Palácio Participou de 4 Eu acho que acabei errando Aqui Porque o Palácio Entra contra o Anápolis Joga contra o Ivorá Crack e Vila Nova Então perdão Eu acho que o Palácio Também vai ter se utilizado Então esses jogadores Formam aí Uma espécie de Espinha dorsal Do time do Goiás Até aqui São jogadores Que o Guto Ferreira Utilizou mais Então até alguns Ficaram ali Que os primeiros 3 jogos Repetindo na escalação Os jogos do Goiás O Goiás Começou vencendo A parecidência Um joguinho sofrido Golzinho chorado Contou com a ajuda Do Pedro Henrique Contra a parecidência 1x0 Gol da Podia Enquanto o Atlético Goianiense O Goiás perde Perde o clássico de virada Goiás e Anápolis O Goiás empata Até aqui O Goiás sofrendo Aquela questão O Goiás começava vencendo Sofreu um empate Em seguida Perdendo a intensidade E rendimento Dentro do jogo Aí aqui Contra o Ivorá O Goiás volta a vencer Fora de casa E também fora de casa O Goiás empata Contra o Crack Um jogo que o Goiás Estava vencendo por 3x1 E cedeu um empate Voltando àquele problema De ceder o ritmo de jogo Ceder a posse de bola Depois de marcar o primeiro gol E finaliza o mês O Goiás venceu Vila Nova Por 1x0 O Goiás aqui Vai ressaltar Que aqui Ele não baixou o ritmo Só diminuiu a intensidade Por conta da Expulsão do Iansot No primeiro tempo O Goiás ficou com 10 jogadores Em campo Mas foi muito inteligente E sobrou o placar E o resultado final Do jogo O Goiás começou aí A escalação Com ordem de posicionamento Depois mudou Para ordem numérica Nos jogos Goiás apareceu Atletico e Goiás Goiás e Anápolis O Goiás mantém A mesma base Do time Depois do jogo Contemporal O Goiás já roda o elenco Muda totalmente O elenco Que está disputando O campeonato Muda aquela base Preserva ali Por exemplo Só o Tadeu ficando Por exemplo O Nicolas entrando no segundo tempo Mas aqui Depois do jogo Contemporal O Goiás mudou bastante O time Até o jogo Contra o Vila Nova Aí ali parece Que deu uma mesca Dos times Eu acho que o Guto Ferreira Observou Quem poderia ser Titular ali O Guto Ferreira Está encontrando As suas peças Encontrando O seu time Dentro desse rodízio O que é importante Até para o torcedor Conhecer os jogadores Por exemplo O Fernandinho O Fernandinho Eu coloquei que ele fez um jogo O Fernandinho fez dois jogos Ele já até fez decisão De contrato E foi lá para o Mirasol Então o Goiás rodou O elenco Até para a torcida Conhecer os jogadores E o Guto Ferreira Também tem um entendimento Dentro de campo Apesar de acompanhar Os treinamentos É dentro de campo Que a gente avalia O potencial técnico Do jogador Goiás Que fez três jogos Em casa Aqui falando de público A torcida do Goiás Mostrando mais uma vez Por que é a maior torcida Do centro-oeste A maior torcida do estado Indiscutível Não tem discussão Goiás Que somou Um público total De 25.039 pessoas É muita gente É muita gente Para você pensar Que foram só Três jogos E três jogos Do campeonato goiano Você que frequenta Ou a Serrinha Antes da reforma Ou por exemplo O próprio Serra Dourada Nesse período do ano É muito difícil Ter essa média de público Que o Goiás tem Então o Goiás Criando a identificação A sua torcida Criando a identificação Com a Serrinha E abraçando a causa Do time Então o Goiás Que somou 25.079 pessoas Em janeiro Com a média total De público De 8.359 pessoas A renda total A renda bruta Que o Goiás Adquiriu Nesses jogos Foi de 321.565 reais Lembrando que o Goiás Teve problemas Com a questão Do sócio torcedor Que acabou Fornecendo Boa parte Dos ingressos Para o sócio Teve uma pouca Venda de ingressos Nesses jogos Porque o Goiás Forneceu o ingresso O ingresso Para os sócios Mas muitos deles Ainda nem conseguiram Renovar Ou não pagaram Por conta de problemas Do sócio torcedor Que ainda O torcedor Aguarda novidades Então essas foram As informações Os comentários Que você achou Do público Dos jogadores Que foram utilizados Tudo que aconteceu No mês de janeiro Do Goiás Pode deixar aqui Nos comentários Então o Goiás Iniciou aí Sua temporada De 2023 Nesse mês de janeiro Com muitas mudanças Apenas três jogadores Da base Que terminaram titular Do ano passado Permaneceram No time titular Desse ano O Goiás trouxe Bastante novidade Esse ano Bastante jogadores novos Já teve até saída Do Goiás No caso do Fernandinho Que foi lá Para o Mirassol E o Goiás Direito Porque não adianta Ter o lateral direito E ele não ter cobertura Um ponto forte Do Goiás É a questão Da posse de bola No meio de campo Os volantes São muito qualificados Esse ano Diferente do ano passado A gente sofreu muito Quando a bola Não passava No meio de campo Com qualidade Já esse ano Já temos bons volantes Zé Ricardo Felipe William Oliveira Johnny Lucas Palácio Os jogadores Mostraram Estão acima Do que a gente tinha Ano passado E a gente criou Muita expectativa No torcedor Os destaques individuais Para mim Se eu fosse eleger Três jogadores Aqui do que Performaram Nesse início De campeonato goiano Eu destacaria O Zé Ricardo O Palácio E o Sander Para mim Os três principais jogadores Do mês De janeiro São os destaques As missões honrosas Ficam aí Para o Bruno Melo E para o Felipe Que fizeram Poucos jogos Mas já mostraram Que dão conta Do recado E dão conta De ser Estão um pouco Acima aí do elenco Então são diferenciados Realmente E vão ajudar Bastante o Goiás Nesse ano Mas me diz aqui Nos comentários O que você achou Do mês de janeiro Do Goiás O que você Mudaria para o mês de fevereiro Fevereiro que a gente vai ter Mais duas competições A Copa Verde E a Copa do Brasil No calendário De janeiro Mas isso é assunto Para outro vídeo Então agradeço a você Que esteve comigo Aqui neste vídeo Até agora Deixe aqui a sua opinião Nos comentários Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho É muito importante para nós Para você ficar por dentro De todo o conteúdo Não perder nenhum vídeo Não acompanhar todas as nossas lives A Live Verdão Que acontece toda segunda-feira Às 8 horas da noite Aqui quem fala É Guilherme Sampaio Sampa Mito Te deixo um abraço Saudações E até o próximo vídeo Ou a próxima live Tamo junto Fui Tchau 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 Eu sou Goiás Eu sou Goiás